Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog agora de uma noite comigo, pra vocês saberem, hoje é uma segunda-feira. E por que eu decidi gravar pra vocês? Porque os meus pais, eles receberam a placa do YouTube de 100 mil. Ai, que emoção, eles vão vir trazer aqui pra gente abrir junto. Então a gente quer comemorar, vamos pedir uma pizza e tal, nada de especial, porque a placa chegou hoje, minha mãe me avisou hoje, então é pizza mesmo. E o TT tá vindo aqui também, porque ele tá vindo trazer a gata. A gata passou uma semana com ele, gente, porque essa semana que passou foi aniversário dele, foi dia dos pais, né, então nada mais justo do que ele ficar com a nossa filhota. E fora isso, eu tive uma semana bem corrida de trabalho, então eu dormi fora alguns dias e tal. Inclusive, depois eu quero gravar um vídeo falando pra vocês a respeito dessas novidades, do trabalho que eu tô fazendo, acho que vocês vão ficar bem felizes por mim. Vamos ver a gata chegando depois de uma semana sem vê-la, vamos ver a placa do 100k. Ai, vamos curtir, hoje vai ser uma noite legal. Gente, o TT chegou com a gata, vocês não tem noção como eu tô morrendo de saudades dela. Cara, uma semana, eu nunca fiquei uma semana sem a gata em casa, sabe? Já fiquei alguns dias sem ela, mas tipo, eu viajando, sabe? É outro ambiente. Às vezes eu olhava pro sofá, assim, pra minha cama, dava uma falta, sabia? Aaaaaaah! 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 Chegou! Chegou! Ela chegou! Aqui, gata, aqui! O brinquedo tá aqui! Aqui, aqui! Vem, gata, gata, olha! Não, cara, desse não! Aqui, ó! Ela tá tão feliz que ela nem sabe mais. Vem, gata! Ai, que saudade que eu tô fazendo! Ai, nossa! Que saudade, meu amor! Aaaaaaah! Que saudade! Que saudade! Ai, gata, vem aqui e me dá um beijo! Ai, linda! E aí, Tete? E esse cabelo liso? Tudo bem? Aniversário! Ai! Ai, não! É, a gente ligou meia-noite pra dar parabéns pro Tete no dia do aniversário dele. Olá! No! Seu! Coo! Tete! 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 Ô, Tete! Caralho! É o primeiro aniversário seu, depois de 19 anos, que a gente não passa junto! E aí, Tete? Como é que tá? Parabéns! Tete! Felicidade! Que bom pra você! O vovô e a vovó chegou, gata! Isso! Pega pra mostrar pra eles! Pega pra mostrar pra eles! Coisa linda da mamãe! Oi, pai! Oi, ô! Trouxe a placa! Vamos fazer um unboxing! E a Coca-Cola, que não pode faltar, né? É, toda vez eu tenho que fazer! Tá vendo no portão, daí eu fui atender, que ela entrega pro Guedes. Aí, quando abriu, os caras eram todos uniformizados. Uniformizados com o quê? Parecia uniforme de polícia, aquele marrom. Sei! Creme com marrom? Deve ser a operação americana, aquela... É, deve ser! Tipo correio americano, né? Ele tava até com... Olha, tava até com... Como chama? Arma? É! Ou cacetete? Cacetete, assim, né? Ah, ah! Achei interessante! E a caixinha do YouTube mesmo, né? Arrasou! Lucas! A família chegou e você vai ficar aí em cima? Então sai do telefone! Parece uma caixa de pizza. Olha que fim, hein? Olha, assim, elas vão gravar no placar do YouTube. E desce gravando stories! Seu guiadão! Seu guiadão! É meu papai aqui. Ai, não consegui virar. Parabéns! Obrigada! Parabéns! E a Gata, você tava com saudade da Gata? Ah, você já viu! Gente, faz mais de um ano que eu atingi 100 mil no YouTube e eu não solicitei minha placa. Porque eu sou uma pessoa muito enrolada, eu não solicitava, não solicitava. Quando eu decidi solicitar, não dá, porque eu tô meio que ilegal no YouTube. Algum story meu foi denunciado, porque tem gente que é chata, né? Tem gente que é muito chata. E aí eu não posso solicitar quando eu tiver com alerta vermelho, então eu tenho que esperar passar esse alerta. Só que eu sei que quando eu tiver liberada de novo pra solicitar, o que eu vou fazer é não vou solicitar de novo. Pelo menos tem uma placa aqui, eu vou ver de pertinho como chegaram. Chegaram. Vamos abrir as pizzas, vai, ajuda aí. Vamos ver do que que tem. De abrobrinha! Que delícia! Vai, abre aí que minhas unhas não deixam. De peperoni! Que delícia! O Lucas, o Tete pegou o seu lugar, tá chateado? Tá chateado. O Lucas senta aí, tipo, maravilhoso! Você não tá entendendo? Ele acha que é dele aí. Ele não acha, ele tem certeza. Eu já sou o homem da casa. E essa daqui é a preferida do Tete. Quatro queijos. Pizza pan. Paguei o zóio da cara nessa pizza aqui, viu? Essa pizza é uma coisa. É muito cara, gente. Três pizzas eu paguei 220 reais. É isso mesmo. A gente tava 75 em uma quando a gente vai ficar. Nossa, babado. Pede as pizzas. Pessoal, vejam até a casa, mas a gente joga da cara o preço. Gente, vocês vão vir. Já tá em casa, pode deixar que eu peça a pizza, mas eu jogo na cara o valor, gente. É isso que eu sei com o Zóio, quando vai em casa que eu compro, ninguém fala, ninguém fala. Ô, pai, você é rico, pai. Se ele é rico, ele tá escudendo dinheiro de mim. Todo mundo pergunta de sobremesa, não pedi a pizza doce, porque, como eu falei pra vocês, eu gastei 220 reais em três pizzas, surpreendesse quatro e a falência. Mas eu tenho um pedacinho de bolo aqui, gente. É a sobremesa que nós tá tendo. Bolo de laranja. Vai ter bolo de laranja que você gosta, cone. Come antes que todo mundo coma, que você viu comeram tudo essa pizza, né? É prata mesmo. Que linda! Então, esse brinho, ó. Toda de inox. É prata. Ah, é prata, sim. Olha, família Exaca, por passar 100 mil inscritos. Parabéns! Tem uma carta aí, lê aí. Tem uma carta. Você sempre quis ver a placa, vem ver. Pega ali. Bonita, né? Tem que pedir a sua para levar. Ah, tão bom! É para você ler em inglês. Eu sei o que está dizendo o conteúdo. É, mas seria legal você ler em inglês, mãe. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho uma dicção boa, não. Em resumo, o que está dizendo é que eles estão parabenizando pelo número de inscritos. Foram 100 mil pessoas. Não é fácil atingir esse número, mas nós conseguimos e eles esperam que a gente chegue aos milhões. Cada pessoa que se inscreveram no nosso canal, com certeza, eles foram tocados pela nossa criação. E eles foram inspirados, mudados ou simplesmente serviram como entretenimento. Com certeza, mudaram mesmo, no mínimo, ficaram mais gordos. Porque como é um canal de culinária... Aqui está falando que, com certeza, a gente teve um trabalho duro. Perseverança. E, provavelmente, um grande senso de humor. Estão falando de vocês mesmo, será? Quem reconhece todo esse nosso duro trabalho. O que está peidando? Acreditamos que... Estou fazendo assembleia? Espera aí. Espera aí. Acreditem em nós quando a gente fala que a gente não pode esperar para ver o que vocês podem fazer a seguir. Que a gente mal espera. Sim. Para ver o que vocês podem fazer a seguir. Um milhão de inscritos... Um milhão de inscritos parece muito longe. Parece muito distante hoje. Parece muito distante hoje. Mas nós estamos... Mas vocês estão mais próximos do que vocês pensam. Imaginam. É, do que vocês pensam. E nós estamos torcendo por você. Nós estamos torcendo por você. Parabéns. Nossos sinceros. Nossos votos, tipo... Tipo, é... É isso. Bonito, né? Bonito. Para o Chico Xavier. Aplausos. 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 Estamos indo já. Quando nós recebermos a placa de um milhão, a gente volta aqui para filmar novamente. Falou? Tá bom. Vocês não vão dar beijo para a gata, não? Vocês não estão com saudade dela? Aplausos. Aplausos. Mãe, mas ela estava morrendo de saudade de vocês. Ela nem está ligando para mim. Será que o seu Kika dos tratada melhor do que vocês? Será que o outro vovô e a outra vovó tratar melhor? Pode ser. Aplausos. O portal lá, abre aí. Eu levo lá, que a chave está aí. Você não começou a filmar nada, mas a câmera não só por você não filmou nada. Ame, tem minuto, você fez isso. É, ela está achando que ela está aí uma hora. 30 segundos, você viu para ele filmar? Aplausos. Aplausos. Uau, attractivo. Cuidado,田業. Coitadinho. Ela está triste, ela vem para cá e fica passando por isso. Vai sair por isso não, minha filha. Olha quebrando a câmera, filha. Filmei ela fugindo de você. Ela fugiu real, ela fugiu real. Tadinha. Ela está com uma cara de dó. Sacanagem, por que ela fez dessa cara? Olha como ela tá brilhosa, gente. Ela usa o mesmo produto que eu no cabelo, filha da puta. Tadinha, a cachorra não tem paz. Ela tá com uma marquinha em cima do nariz. É, ela brigou? Eu não sei se é desportamento de idade. É, eu achei até que ela tava com um pedido no branco. Ela vai fazer seis, né? A Milka fez seis. Você ainda deu parabéns pra Milka? É mesmo. Ela faz no mesmo dia que você. Mano, que nada a ver. Hoje ele tá brisando, mano. Onde tá mais fazendo nada? Já tá mó chato aqui. Mas não tem mais o que fazer, Tiamme. Vai colocar isso aqui em cinco minutos. Esse vídeo tem que dar dez minutos. Mas o Lucas não faz. Ó, só se o Lucas ficar dançando. Quatro no meu cu. Ai, gente, eu vou embora. Gente, que porra é essa? Me arregaçou, mas cuidado pra não pegar as banhas, né? O Júlio foi treinar com o Lucas, que o Júlio é professor de Muay Thai. Por que você é? Nada. Mas eu nem sou professor de Muay Thai. Mas o que você vai fazer com o Lucas, então? A gente foi treinar. Não, você foi dar uma surra nele, pelo visto. Ele me esmurrava. É o melhor, eu não sou professor, não. Achei que você era. Eu também achei. Por isso que eu fui. O que acontece? Como que gira? Ele tem formação. É que professor é quem, no momento, tá dando aula, não é isso? Então você não tá dando aula, mas tem formação. Pode dar. Pode dar. Gente, acabou, não dá. Minha irmã ficou falando aqui pro gerar com tudo. Não quero mais. Ah, eu não quero gerar com tudo. Já estão indo, então? Vai ser difícil pra você dormir sem ela hoje? Não. Não? Ela cagou pra você e o Tietê cagou pra câmera. Oh, meu Deus. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri